A gente estava conversando com uma empresa da região, aqui do município vizinho, para que ela viesse trazer a sua instalação para a Lagoa Vermelha. Estávamos já no estágio avançado destas tratativas. E essa empresa foi adquirida por uma empresa que possui ao todo nove entidades, ou a nossa será a nona filial, né? Trabalha com a fabricação de concreto usinado. Também deixamos bastante encaminhado, mesmo trocando... Não é que é o concreto usinado. É justamente aquele utilizado, Ademar, que vem dos caminhões grandes, já produzidos. Lagoa Vermelha tem um consumo deste material e até então não existia uma produção local. Acredito que também muitas outras construções de menor porte poderão passar a usar, né? Este tipo de produção, qualificando a nossa construção civil e ampliando a sua capacidade de utilização. Recebemos os proprietários desta empresa, né? Que tem por objetivo a finalização ainda neste primeiro semestre. Da instalação, é uma estrutura bastante robusta, chama atenção, Ademar, com o tamanho da empresa, né? Que vem para se situar regionalmente como uma prestadora de serviço para a construção civil. Então, boas notícias, né? Mais uma empresa que está se encaminhando para instalar em Lagoa Vermelha. Ainda faltam, logicamente, alguns detalhes a serem trabalhados, mas creio que logo a gente poderá fazer esta... Atender aquilo que a empresa fez de solicitações e, a partir disso, concretizar a sua instalação em nosso município. Aonde vai se instalar, prefeito? Existe a demanda de um terreno, né? O pedido em si é em relação ao terreno da antiga Corlac. Aquele terreno a gente fará a destinação através de uma concessão, né? Ou seja, haverá uma abertura de concorrência para a sua destinação. Nós explicamos os detalhes. A empresa, da forma como será, ela podendo ser a vencedora desta concorrência, de uma forma... Já finaliza esse trâmite, não havendo, nós temos ainda outras possibilidades a serem construídas para a sua instalação. Mas, pelo que eu entendi, num primeiro momento, eles já iniciam operando na estrutura deste município vizinho, que ela o faz, com esta possibilidade de transferência da sua funcionamento para a Lagoa Vermelha.